Boa noite! Boa noite, minhas lindas! Tomei um banho, pessoal. Tomei um banho, lavei o cabelo hoje, ó, com que tá um brilho, brilho do amor de Jesus na nossa vida. Deus que abençoe a vida de todos vocês. Tô bastante feliz. Hoje eu tô, ó, na fé. Com certeza vai vencer, né? Vou fazer uma caminhadinha, meus amores, um pouquinho. Eu tô muito parada, tá? Quando a gente fica muito parada, a gente engorda muito, né? Eu, tem tempo que eu dou emagrecida, outro tempo eu engordo. Quando eu fico muito parada, tenho que caminhar um pouco. Tem tempo que eu não saio de casa. Eu acho que não queimar a caloria, eu acho que é a causa do meu peso ter aumentado. Então, meus amores, já comi pão agora de tarde, pão com queijo e um café. Eu não vou jantar, porque não cabe comida, né? E a Jane foi pra casa dela, ficou a tarde inteira mais eu, editando vídeo, aí alunçou junto comigo. Gravei fazendo uma buchinha. Amanhã eu vou gravar fazendo um cabo de faca, ensinando o povo no canal a fazer. Tem gente que às vezes tem a faca novinha e o cabo quebra. Aí eu vou ensinar a fazer. Vou ensinar a fazer. E tô planejando umas coisas maravilhosas pra nós, pra mim e a Jane fazer junto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estamos felizes com Jesus, gente. Porque tudo nosso problema, nós pôs na mão do Senhor Jesus. Só Ele pode dar e nos a vitória, né? Nós venhamos em Jesus. Ó, meus amores. Era uma calça, mas não era muito boa. Caso as mães que ficam por baixo, assim, ó. Eu falei, vou fazer assim pra usar em casa, né? Aí fiz um short e fiz uma calça pra Olívio, ó. Deu uma calça pra Olívio, porque a Mariana tá bem grande já, né? Então, essa é a parte de baixo da calça. Ficou bonito, né? Tirando uma foto aqui. Tava costurando. Eu amo costurar. Quando eu tô assim, pensativa, eu quase não dormi essa noite. Dormi, comecei a dormir seis horas da madrugada, pensando na vida. Aí eu vou costurar de manhã, fazer alguma coisa pra me interter. Aqui. Essa cachorrinha, quando vê que a gente tá triste, ela também fica. Aí eu fiz um presente pra ela, meus vó, ó. Com o tecido da roupa que eu fiz, sobrou esse pano, bem bonito, ó. Aí eu fiz uma coleirinha pra ela ficar feliz. Ó, assim, o que eu fiz pra você. Tá? Agora nós vamos colocar e eu vou mostrar pro pessoal que você ficou muito linda com ela. Caiu, vou pegar, tá? Vamos colocar pra ver como que fica. Nós vamos ver. Ficou bonita? Ó, ela é frouxinha. E tem um coraçãozinho, ó. É, bebê? Vamos tirar uma foto? Vamos mostrar pra Jane que você é uma lindona. Hã? E que tristeza é essa? Já viu o cachorro com depressão, gente? Ela, se ela... Qualquer coisa que acontece, assim, parece que ela sente. Ela é depressiva, minha cachorrinha. E aí, meu filho, por que você tá triste? O que aconteceu? Eu fico triste, mas eu pego com Deus, com as lutas da vida. Eu oro. Não vai dizer que eu não fico triste, que eu não choro. À noite eu choro e perco sono. Mas eu tô vivendo, né? Que a gente tem que ser forte. Mas a minha cachorra, ela não pensa assim, não. Ela fica triste, triste mesmo. Eu tô tão feliz, a Jane acabou de editar o vídeo do Zanquim, meus amores. Eu não me arrumei ainda hoje. Eu sou linda assim, mas fica um pouquinho melhor quando se arruma. Eu vou dar uma arrumada. E eu tô tão feliz que eu presenteei a Jane com meus tesouros que eu tenho em casa. Vou mostrar pra vocês. Dei de presente pra ela. Tão feliz com você, olha o Zanquim. Que eu vou dar de presente pra vocês, uma surpresa pra você. Charly, a partir de hoje a Jane vai comprar ração por si, que eu dei o seu de presente pra ela. Toma, Jane. Ah, mãe, toma no Zanquim. Seu presente, eu acho. Não se preocupa, ele come muito e tem a barriga grande. Cabe quando ele come. Quente demais. Vou dar o Milo também. Toma, Jane. De presente o Milo. Olha aí. Ele levanta a perninha quando ele quer carinho. Em cima da roupa da Jane que ela trouxe pra lavar. Olha aí. A garota que adora alguma coisa. Gosta de deitar em cima da roupa da Jane. Presente da Jane também, né, Cid? A Jane hoje tá ganhando presente, hein? Jane, esquece de comprar ração, hein? Seus presentes tá precisando. Essa roupa aqui é pra lavar, não repara não. A Jane trouxe hoje. Bem, presente da Jane. Só falta comprar ração, que acabou. Ainda bem que eu dei o presente pra Jane bem no dia certo, porque acabou a ração. Se vira com a Jane agora, porque, cê sabe, né? O dono da vaca é dono dos bezerros. Passei um batonzinho, uma minhanquinha pra realçar a beleza. Não só tem minanca, meu amor. Não tem mais nada. Não tem pó de arroz que deixa realça a beleza. Acabou tudo. Aí, cê sabe o que aconteceu aqui em casa? Eu queria tanto ter uma câmera. Eu vou botar uma câmera nessa casa aqui. Porque a Jane fala que não foi ela. Eu disse eu também, não. Cataram meu pó e derrubou no chão. Então, quando cai, eu cato com a pazinha e coloco de novo, né? O pó dentro do potinho, né? Aí, acho que derrubaram. Ficaram com medo de eu ficar sabendo. Botou no lixo. E eu falo. Por que que não fala que põe eu no lixo? Aí, eu fico procurando o meu pó. Eu quero o meu pó pra passar no rosto. Cabo juntinha. Mas aí, acabou tudo. É assim mesmo, meus amores. Não é a vida. Então, meus amores, eu tô bastante contente. A Jane editou o vídeo. Ai, meu Deus. Do tanquinho. Eu gostei. Fiquei tão feliz que eu presentei ela com meus cachorros e o gato. Só não dei as galinhas pra ela. Pô, a ração do gato e comeu tudo. Você não comprou ração pro Maile? Comeu tudo, ó. O Charly tá reclamando aqui, ó. Olha. Cadê, Charly? O Maile comeu tudo? Eu vi, é inteligente. Vi, Jane. Comeu tudo, ó. Tava a panela no chão aberta ainda, tava. E o Charly quer. Não quer, Charly? Fala pra Jane, Charly. Que o Maile comeu tudo, tua ração. Vai ter que comprar agora pra todos eles de novo. Esse dia eu comprei 30 reais. Que vai. Ó, máscara, óculos e capacete. Já viram uma atrapalhada pior que essa? Eu só esqueço só o capacete. E eu sou aí de máscara, olhando pra todo mundo ainda. Tô feliz que briga. Aí o pessoal só falta falar pra mim. Ô, Sueli, cadê o capacete? Vou lá comprar uma comida diferente. Espera. Vamos conversar. Meus amores, a Jane. Deixa eu limpar a boca. Tô pingando a vontade aqui. Chega, tá com os iFoods, tá, ó. Eu nem sento as minhas máscaras. Tá por aí perdida. Meus amores, a Jane tá saindo no mercado. Eu não vou gravar lá porque eu tô em casa. Mãe tá se reservando. Tô quarentena, eu. Só sai um da família. Eu me der quieto agora. Se um sai, o outro não sai. Então, meus amores, chega o assunto. A Jane vai encontrar coisas gostosas pra nós fazer. Eu não sei se nós vamos fazer torta de pão ou vai ser uma lasanha. O que que vai sair já? Eu queria torta de pão, que eu tô com vontade. Mas você vê aí. Se sobrar, nós faz os dois, a torta de pão. Hoje, a lasanha e amanhã. Né? Vê lá o que você pode fazer. Eu dei 50 reais pra ela. Vou fazer se eu faço milagres. E eu falei, traz o troco. Vai com Deus, filha. Deus abençoe. Tinha tudo certo lá. Presta atenção na estrada, Jane. Presta atenção. Cuida aí. Vai com Deus. Então, meus amores, esperar ela trazer a compra pra nós. Fazer uma torta de pão deliciosa pra nós. Pessoal, olha cá pra nós, hein. Toda a redondeza por aqui. A Sueli, a Luz que Brilha e a Jane que faz a melhor torta de pão. E vocês ficam ligadinhos, porque a receita vai estar no canal. A gente vai fazer passo a passo pra vocês essa delícia. E vocês, seus esposos, vão amar as crianças. A ração fica esperando aí fora. Porque tem gente que tá esperando também, hein. Gente não. Quem cachorro. O Mário é assim que tá esperando a ração, pessoal. Acabou a ração. Olha aqui. Ih. Acabou a ração. O Mário mijou dentro da panela. Ô, Mário. Isso é um protesto? O cachorro protestando ali. Eu mijou dentro da panela. Não tinha ração. Ai, é só ele mesmo. A Jane já comprou. Eita, a Jane foi ali e comprou perto. Veio trazer. E agora foi no mercado fazer compra. Dá um pouquinho? Quer ver, Mário Jane? Dá um pouquinho? Ah, só um pouquinho. Só um só. Ele gosta que faz assim. Que dá importância a ele. Ele fica todo feliz. Adora ração de cachorro. Mas nós não compras de cachorro pra ele. Tenta evitar que ele coma. Porque a ração dele é diferente. Tá gostei hoje, Chai? Tá? Eita, Nisha. Mas come com a vontade, hein. Olha. Acabou de chegar com as compras. Vou mostrar pra vocês. Estava me arrumando aqui pra gravar. Eu tô feliz aqui. Não acho que já tem receita disso, hein. Arrumada a mesa, mas eu tava se arrumando eu. Colocando a ventão. Se ele arrumar o C, tem que ir arrumar a mesa. Ah, mas é que uns dias pra cá eu tô muito bem feia nos vídeos. Eu tenho que arrumar e é eu. A mesa que se vira. É, Alexandre. Tá tudo certo, né, Charlie? Então, vamos lá. Três linguiça calabresa, porque a gente vai fazer uma torta de pão e vamos fazer uma lasanha deliciosa, acho que amanhã ou depois. Um pimentão. Comprei quatro cremes de leite, porque... Que nós vamos fazer duas receitas, coração. Quatro cremes de leite. Ó, Charlie! Que vergonha, não? Dois requeijão. Dois requeijão cremoso. Comprou a Aurora. E criou. E criou. Essa é a marca mais cara que tem. Espero que seja a marca mais boa. Parece ser. Claro que é. Tomate. É, porque tem gente que pode falar assim, a Aurora é mais gostosa. Eu gosto é da Aurora. E o pão. E o pão de forma. Que vai usar na torta de pão deliciosa. E presunto e mussarela. Presunto e mussarela. São meus amiguinhos da quarentena. Eu comi só isso aí, teve semana. E pão. Então, essas foram as compras. Eu dou 60 e... Quatro? 61. 61, eu acho. Pode não ser o gato, Jane. Policia a situação, Jane. Não posso dizer nada, mãe. Como é que desce pra gato? Agora você corta a calabresa. Charlie, não pode. Respeito. Quando eu aponho a ração no pratinho pra você? Estamos cortando as calabresas em quatro, ó. Como minha mãe tá fazendo aqui. E tem receita no canal, gente. Eu posso colocar aqui em cima dos cards. Ou na descrição desse vídeo. Essas aqui, esse ingrediente eu comprei dobrado, viu? Porque a gente vai fazer lasanha também. E tem um gato querendo subir em mim aqui, ó. Esse gatinho. Ninguém ensina pra nós como é que faz. Ah, mandaram jogar água nele. Jogar água é bom? Diz que é, mãe. Não judia. Deixa um guarde aqui. Não, mãe. Tipo espirrar, sabe? Ah, na carinha dele? É, quando ele fazer alguma coisa que você não gostar. Falaram isso. Mas será que todo mundo é fã desse método? Será que os veterinários aprovam? Eu acho que jogar água é bom. Melhor do que bater. E daí, gente, comprei um pimentão pra colocar também. Só pra colocar um cheirinho. E tomate, comprei só três, porque tava feio demais e caro. Então, fazer o quê, né? A gente tem que... Comprei só pra colocar por cima. A mãe tava se arrumando, em vez de arrumar as coisas, uma mesa. Bonitinha. Se arrumando pra quê? Obrigada, chá. Não sabia que você ia me elogiar. Eu falei, vou me arrumar. O que você vai fazer com seu gato, mãe? Ele vai dar o bote. Ele vai dar o bote. Ele vai dar... Você viu, Jane? Você viu o que você falou? Bonitinha. Eu falei, obrigada. Já viu, pessoal? Se arruma que o pessoal vai te alugiar. É, fico aí falando. Você tá bonitinha e o gato dando bote nas suas coisas. Esse gato, eu vou te falar. Um dia eu di um prato de arroz e feijão pra ele. Eu falei, ah, ele não tá se dando bem aquela ração que ele tá comendo. Ele não tá querendo comida. A mesma coisa. O cara tem um prato de arroz e feijão. Botei, o bicho deitou com a barriga redonda. Aquetou. Pôs comida pra ele lá no prato. Arroz e feijão. Linguiça não. Arroz e feijão. Não, mãe. Vou dar não. Faz mal. Então, com um pouco de ração pra ele lá, esse... Voloso. Hoje ele tá que tá, gente. Tá difícil, gente. A gente gosta dele. É difícil suportar o macotum que ele tem. Sai daí. Sai. Charlie, Charlie. Não. Não. Você vai apanhar. Se der pra você ir alguma coisa, o cachorro toma, seu avô. Já macetei o alho. A gente vai fazer igual, faz um refogado de calabresa mesmo. Macetei o alho. Já coloquei a panela aqui no fogo já pra esquentar. A minha mãe tá terminando aqui de cortar as calabresas. A gente vai utilizar duas calabresas. E creme de leite. Eu não sei se eu vou usar duas ainda. Eu vou ver como é que vai ficar a consistência. Vai colocar um pimentão? Crioulo. Vamos colocar só um pedacinho de pimentão. Deixa um pouco pra lasanha depois. E o tomate não precisa cortar não, que eu vou colocar em rodelas em cima depois. Então a gente tá fazendo. E o Charlie... Ai, meu Deus do céu. Tudo bom? Você tá bom? Gente do céu. Hoje já. Aí a gente já vai colocar no fogo. E conforme eu tô fazendo, eu vou mostrando pra vocês ou explicando alguma coisa. Então, gente, já tudo é trabalho, pelo que vocês estão vendo. Então tá refogando aqui a calabresa, gente. No alho. Vou colocar um pouco de água. Deixar chover. Minha mãe já tá ali, ó. Tirando um pouquinho da borda do pão. Não precisa tirar muito não. Tem gente que não tira, mas eu não gosto não. Então, essa aqui... Deixa eu dar um pedaço no Charlie. Esse pão aqui tá bem clarinho, gente. Acho que não precisa nem tirar, ó. Ah, então não tira. Isso não precisa não. Pode forrar? Pode. Aí você vai forrar. Gente, se você quiser passar maionese, você pode passar. E aí, minha mãe vai forrar ali. E eu vou terminar o molho aqui, ó. Fazendo o molho aqui, ó. Tá fritando, gente. Tem que fritar bem. Pimentão. Azeitona. Agora o requeijão cremoso. Você pode colocar milho, se você tiver milho aí. É porque a gente não tem. E eu nem lembrei de milho. Eu acho que colocando requeijão cremoso já fica gostoso o chá. Não, é porque você pode temperar... Eu tô falando que você pode temperar do jeito que você quiser. Dá o copinho aí. Não. Eu vou rapar até o último. Hum! Tem pouco. Que miseria. Esse copinho é pequeno, né? Era grandão antigamente. É mesmo. É por causa que você era pequenininha, chá. Na barriga era pequeno. Não é, mãe. Era grande mesmo. Tem, né? Tem do grande. Esse daí é de tantos ml. Ah, sim. Esse é pequeno. Engraçado. E o preço subiu. A mesma coisa, hein? Daqui a pouco eu mostro, meus amores. Quando ela mexer. Meus amores, a gente já mexeu já. Agora vamos colocar, vamos acrescentar duas caixinhas de creme de leite. Mexer bem, vai ser uma delícia. Meus amores, vamos acrescentar... Creme de leite. Creme de leite. Duas caixinhas. Já tá, tá, gente? Duas caixinhas de creme de leite. Você desligou o fogo? Desliguei porque o creme de leite não vai cozinhar, mãe. Acrescentamos outra caixinha de creme de leite. Não é preciso ter colocado alguma coisa aqui pra ficar vermelha, né? Mas tomate, tá muito branco, né? Eu gosto branco. Você gosta branco? Não tem problema nenhum. Creme branco delicioso. Gosto. Você quer colocar maçã de tomate? Não, agora já era, né? Tá cara as coisas. Você falou quanto que deu aquela compra que você comprou? Sessenta e pouco. Deu sessenta e poucos reais. Sessenta e dois. Sessenta e dois reais. Então as coisas estão muito caras. Tá pronto, mãe. Vou colocar tudo junto com o pão aqui. Vou colocar alguma coisa aí no guardanapo, colocar em cima. Mãe! Mãe, para de beliscar. Vamos rápido. Vamos. Vamos onde você quer ir? Não vai colocar calabresa, não? Você disse que tem que moer o pão primeiro? Não, é colocar normal, mãe. Vamos, se demorar, vai demorar trinta anos daqui a pouco. Tá com fome? Tô. Então vamos andar rápido. Pega calabresa também. Quantas coisas vai ser bom? Um tanto de pão que eu tiver. É? É. Então tem que colocar pouca linguiça, porque pão parece demais. Não, acho que não. Acho que vai ser duas camadas. Adianta com fome, pessoal. Quando ela tá com fome, ela se apressa. Não é isso, não. É o quê? Então fala o quê? Hã? Não tem paciente, seu lá. Eu tô chegando bem, porque eu tô de foco. Tem que limpar, gente. Eu limpei. Não tô? O seu tá chegando. Já é tarde. Vou colocar um pedacinho aqui, ó. Se você quiser colocar tudo o molho agora por cima e deixar o resto do pão. Põe por cima, né? Colocar tudo. Você não sabe isso pra arrumar, né, chá? É que depois a gente vai passar aqui, né? Uhum. A última camada de pão não existe, tá, gente? Foi minha mãe que inventou. É por causa que tava muito feio. Mas que feio, mãe. Nós íamos colocar o presunto e o salão por cima. Oxa, vamos se dar bem nessa vida, chá. Já chega as lutas que nós já tivemos. Agora não tem nada no pão. Semana passada. Tem nem uma aionese. Vai comer pão seco. Olha o meu Deus do céu. Seco não, meu bem. Você que ensinou a mãe a fazer. Olha aí que bonito tá ficando, ó. O pessoal vai fazer igual a minha ideia. Sanduíche. Torta de pão. Agora a mussarela. Eles cortam muito grosso, meu Deus do céu. Tá de picar isso aqui. Poxa, vai lá, filho. Vai. De tão grosso que eles cortam. Enfim, meus amor. Daqui a pouco eu mostro pronto. Ó, gente. Eu já cobri. Eles cortam muito grosso as fatias de mussarela. Eu dei uma picatada aqui por causa disso. E ela admitiu, meus amor, que o pão foi bom que colocou, sim. Colocou o pão, foi bom colocar porque se não estragar, né? Ia sobrar, ia estragar. Sempre sobra um pouquinho. A mãe tá fazendo uma saladinha de tomate que a gente vai colocar por cima. Já a gente vê que tá ligado o forninho, né? Pra colocar dentro. É. E agora vamos colocar uns tomate, um orégano e pronto, gente. E é isso. É muito fácil, muito rápido, né? É. O pão de forma, torta de pão é muito rápido. É por isso que eu preferi. A gente almoçou hoje, eu ia adiantar, editando o vídeo. Né, gente? Esse é o toque final, meus amor. Amo o tomate, assim, colocar por cima. Pra mim é um... Fica bonito. Assando já, ó. Colocamos já no forno. Já tá bom? Quase pronto já. Olha que delícia que tá ficando, meus amores. Essa delícia. Vamos tirar uma foto, Chara. Porque se você quer ver inteira, assim, tem que tirar uma foto. Porque você vai comer tudo já, já. Eu vou comer tudo. Ô, delícia. É uma vez uma torta de pão. Cheia de pão. O primeiro pedaço é pra quem você gosta mais, Chara, né? Pra mim, então. Bom de aniversário. Você gosta mais de você. Olha. Tô chorando aqui, Chara. Eu choro feio, né? Não sei. E eu... Você. Falou que o primeiro pedaço é pra você mesmo. Nossa, tem um vídeo que ele tá comédia, hein? Qual? Por que você tá triste, chorando lá, preocupada que o cartão não passar? Ah, sim. Aquele vídeo tá demais, hein? Tá comédia aquele vídeo, hein? Eita, parece que grudou. Nós esquecemos de passar alguma coisa em par. Eu falei que ia passar manteiga. Você falou que não precisa. Não, grudou muito não. O primeiro pedaço terminou. Vamos comer, pessoal. Agora você não vai ver nada. Depois que vocês veem a forma vazia, terminou o vídeo. O povo come nessa casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.